O Jornal da Proces mostra para você tudo o que acontece na cidade e nessa sexta-feira, dia 19, por volta das 17 horas, foi encontrada uma residência no Cardin 2, uma grande quantidade de cocaína com menor de idade. Eu vou conversar com o soldado Luiz Carlos para mais informações. O patrulhamento de rotina pelo local já sabia que lá era ponto de tráfico. Passando em frente à casa do então sindicato, ele prendeu fuga para dentro da residência e foi abordado lá dentro da residência. Com ele foi encontrado 13 papelotes de cocaína e nas buscas pela residência dele, que já tinha informação que lá era boca de tráfico, foi encontrado mais 65 gramas de cocaína dentro de um sapato, uma caixinha de sapato e mais 530 reais em dinheiro. Foi conduzido ao plantão, onde que vai ser agora qualificado e à disposição da justiça. Obrigada. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process.